Música Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação falida. Glória a Deus! Nós saudamos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma programação do Ministério da Juventude, Geração Eleita. Nós estamos fazendo este programa da Superintendência da Juventude, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, do bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nosso pastor-presidente, Humberto Schmidt Vieira, nosso pastor-superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Nós, da área da região, sub-região leste de Porto Alegre, área Monte Sião, o meu nome é Márcio, está aqui conosco o nosso irmão Mateus, o nosso irmão João. Paz, Senhor, a todos os ouvintes. Paz, Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós temos por tema hoje, para trazer para os irmãos, falar sobre a libertação que nos leva à nossa salvação, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo seja glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Nosso irmão João vai estar fazendo uma oração, para nós dar seguimento neste estudo. Amém, meu irmão? Amém. Convido todos a orar comigo. Senhor Deus e até no Pai, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai querido e Pai Santo, abrir nossos entendimentos, Pai querido e Pai amado, para abrangir as Tuas palavras, Pai querido e Pai Santo, para nossos ouvintes, Pai querido e Pai amado, entender, Senhor Jesus Cristo, a qual revelação o Senhor quer mostrar para nós todos, Pai querido e Pai Santo, que o Senhor venha fazer o Teu querer, Pai, a Tua vontade, Pai. Espírito Santo, te convidamos a estar conosco, Pai querido e Pai Santo, aqui nesta live, Pai querido e Pai amado, da juventude, Pai, que o Senhor venha estar na frente, Senhor Jesus Cristo, nessa situação, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou ler uma palavra para nós, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, meus irmãos. O assunto libertação, para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que fomos alcançados por Jesus Cristo, Deus, Ele nos leva a pensar e a buscar pela nossa salvação, a ter o conhecimento da nossa salvação, como nós vamos ser salvos, de que tipo de salvação nós estamos falando. O Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32, diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus, Ele nos ensina através da sua palavra, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E que não podemos conhecer a Deus, se não for por Jesus Cristo, meus irmãos. Uma vez nós, libertos, libertos do mundo, libertos do pecado, libertos de tantas coisas, que o ser humano, hoje em dia, ele é preso no mundo. O ser humano lá fora, a grande, a população, meus irmãos, nem todos têm o conhecimento, de que nós, temos, uma salvação, que Jesus Cristo, Ele nos traz, essa salvação. Mas, para nós, poder chegar a ser salvo, a gente precisa ser liberto, liberto pela verdade. Por isso que Jesus Cristo, Ele diz que nós temos que conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele que nos liberta. Nos liberta de tantas coisas no mundo, meus irmãos, da droga, da prostituição, do roubo, da mentira, entre fim, entre tráfico de drogas, tudo aquilo que o mundo nos oferece, meus irmãos, porque o ser humano lá no mundo, ele tem um conhecimento vago de Deus, que Jesus existe, que Deus existe, que Deus está no céu, mas ele não tem o conhecimento de que a gente precisa deixar essas práticas, que a gente precisa ser liberto dessas práticas mundanas, para que a gente possa alcançar essa salvação que vem de Jesus Cristo, meus irmãos. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 13, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar a Jesus Cristo com nossa boca e crermos com o nosso coração, para que a gente seja salvo, para que a gente seja alcançado. Diz a palavra de Deus que nós somos salvos pela graça, somos alcançados pela graça. Então, a palavra de Deus é um conjunto que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele nos leva a buscar nele para poder deixar essas práticas, para poder buscar essa libertação, para nós poder crer nessa salvação. Então, a gente tem que acreditar que é só através de Jesus Cristo que a gente busca essa libertação, que a gente busca essa salvação. Nós temos testemunhos de várias pessoas, conhecidas, não conhecidas, pessoas que viveram no mundo escravizadas, anos escravizadas pela drogadição, enfim, pela bebida, pela prostituição, pelo roubo, pela mentira. Tantas coisas, meus irmãos, que as pessoas acham que têm que levar as pessoas para uma clínica para que as pessoas sejam libertas. As clínicas libertam, mas nós temos a certeza, nós que fomos alcançados por Jesus Cristo, a gente tem a certeza de que Jesus é o caminho que traz essa libertação para a humanidade. quando Deus envia Jesus Cristo ao mundo, Ele não envia Jesus ao mundo para julgar o mundo, para que o mundo seja julgado. Ele envia Jesus ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele, seja liberto. Essa libertação em Jesus Cristo, meus irmãos, ela vem através de renúncia, nós temos que dar continuidade, uma vez, quando Jesus diz que nós temos que conhecer a verdade, para que nós sejamos libertos, nós temos que conhecer a Jesus Cristo e como conhecer a Jesus Cristo sem buscar a Deus através da oração, mas e a pessoa que está lá no mundo, a pessoa que está lá no mundo, ela não sabe que ela precisa buscar a Deus através da oração, que ela precisa buscar a Deus através da leitura da palavra. No Evangelho de João, no mesmo capítulo 8, o versículo 36, diz a palavra de Deus que se pus o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para que a gente venha a ser salvo, a gente primeiro tem que ser liberto das nossas práticas carnais. carnais, nós temos que ser liberto daquilo que a nossa carne, daquilo que tem na nossa carne. A palavra de Deus diz que o pecado, ele habita dentro do ser humano. O pecado, ele habita dentro do ser humano. O ser humano, ele precisa ser liberto, buscar a presença de Deus para que venha alcançar essa libertação, para que venha alcançar essa salvação. o nosso irmão Mateus, ele tem uma palavra para trazer para nós sobre salvação, um estudo sobre salvação, um estudo sobre a libertação, porque não há como nós ser alcançados para a salvação sem ser liberto antes. A gente tem que passar por um processo de libertação para que depois a gente venha ter o conhecimento da nossa salvação e nós continuar caminhando com Jesus, perseverando, para que lá no final da caminhada a gente venha a ser salvo. Amém, irmão Mateus? Glória a Deus. Salve a cada irmão, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar falando, então, sobre a libertação que nos leva à salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeiro, vamos começar lendo em Gálatas. Vamos estar lendo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Porque a carne limita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para a gente começar a falar sobre esse tema, que é sobre a libertação que nos leva à salvação, primeiro a gente precisa saber o que é a salvação. A salvação é como se fosse um passaporte, porque a passagem, para a gente chegar até o céu, Jesus já pagou. Todo preço que tinha que pagar pela passagem, Jesus já pagou, porque a gente nunca iria conseguir pagar esse preço. Só que o passaporte é o que nos dá autorização para a gente entrar no céu. É como se fosse ali... Tem um preço para a gente conseguir esse passaporte. A gente já vai estar falando disso. A salvação é como se fosse uma autorização que nos deixa entrar no céu. Então, a gente sabe que sem a salvação a gente não pode entrar no céu. Por isso mesmo, porque quem não tem passaporte não pode viajar. E é isso mesmo, quem não tiver salvação não vai poder entrar no céu. Então, por isso que a gente tem que lutar tanto pela salvação. Só que, para conseguir a salvação, a gente precisa nos libertar de várias coisas. Não é assim a gente pensar que eu quero ser salvo e a gente vai ser salvo direto. A gente tem que nos libertar constantemente de várias coisas que a gente precisa. E por causa que sempre terá coisas que vão tentar nos derrubar. É como se fosse uma porta para o diabo nos destruir. Vai ter sempre alguma coisa para tentar tirar nossa salvação. Vai ter sempre, o tempo todo, vai ter alguma coisa que vai tentar nos tirar a salvação. E é isso que o inimigo vai usar. Que se chama a carne, como a gente leu aqui. A carne é como se fosse uma porta para o inimigo agir dentro de nós. A carne é aquilo que está dentro da gente mesmo. É os nossos desejos impuros, é as nossas vontades que não agradam a Deus. No começo, né, quando eu era bem mais novo, eu nunca entendi essa definição como carne. mas conforme eu fui aprendendo, eu descobri isso, que a carne é, são nossos desejos que desagradam a Deus. Talvez até tenha coisas que não sejam a ser pecado, mas que não agradam a Deus, que nos tiram do foco. E é disso que a gente tem que se libertar. Vamos estar lendo em Gálatas 5, 19. Glória a Deus. Aleluia. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição e pureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Então, isso é tudo que a carne nos leva a fazer. Até mesmo coisas semelhantes a essas, é tudo que a carne nos induz a fazer. Talvez a gente mesmo, a gente não quer fazer isso, a gente fica, a gente às vezes é sem querer mesmo, a gente não quer fazer, só que a nossa vontade é mais forte e é disso que a gente tem que se libertar, porque a carne vai sempre nos derrubar. A cada segundo da nossa vida a carne vai sempre nos derrubar. E é disso que a gente precisa ser liberto, porque senão o inimigo age nas nossas vidas e nos derrubou de uma maneira terrível, realmente terrível. E tem como ser liberto, tem como ser liberto disso realmente. A gente precisa entender que existe uma luta dentro de nós, uma batalha constante dentro de nós mesmos. O espírito vai estar sempre lutando contra a carne, é como se fosse um puxando minha mão e o outro puxando a outra. E assim, os dois ficam puxando até conseguir um. e a gente tem que, a gente mesmo tem como decidir quem vai ganhar. E eles são como dois leões, é comparado a dois leões. A gente sabe, né, que dois leões que são totalmente, não tem nada a ver um com o outro, não tem nada sobre família, quando se encontram num mesmo ambiente e a... no mesmo ambiente a batalha deles é terrível. O que eles fazem é terrível. eles ficam lutando um com o outro, eles se ferem, eles se pegam de jeito terrível realmente pelo território. Então, a carne e o espírito são como se fossem esses leões. Eles não podem se encontrar, porque senão acontece uma batalha. E a gente tem como decidir quem é que vai ganhar essa batalha, alimentando ou a carne ou o espírito. E é tudo que a gente acabou de ler alimenta a carne. Tudo que a gente... Tudo que for semelhante a essas obras da carne, como a gente leu aqui, vai alimentar a nossa carne. E por isso que muitas vezes a gente perde, porque a gente não faz... A gente não alimenta o espírito. Ele vai ficando fraco, ele vai ficando fraco, e a nossa carne vai ficando maior, ela vai ficando poderosa, a ponto de nos dominar por total. A gente não vai mais conseguir ter domínio, porque ela vai ter o domínio da gente. Aleluia! E essa é uma das razões que a carne nos faz não ler a Bíblia, não jejuar, porque ela sabe que no momento em que você fazer isso, você vai estar alimentando o seu espírito. E quando você alimentar o seu espírito, a carne sabe que vai perder. E você vai conseguir ter domínio de si mesmo. Essa é uma das coisas que o espírito nos dá, domínio próprio, para a gente conseguir vencer as nossas vontades, vencer os nossos desejos. Glória a Deus! Aleluia a Jesus! Glória a Deus! Vamos estar lendo em Gálatas, no mesmo capítulo, só que no versículo 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com suficiências. Aqui está dizendo sobre os que são de Cristo, eles crucificaram essa carne. Crucificar a carne significa que a gente vai... Como eu podia explicar? Aleluia! A gente vai alimentar mais o nosso espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da nossa carne. não são aqueles desejos, por exemplo, nas férias eu gostaria de viajar, eu gostaria de comprar um carro. Isso não é obra da carne. Agora, por exemplo, eu já tenho dois carros e eu quero mais um porque está na moda. Isso é obra da carne, porque a gente está desejando mais do que a gente precisa ter. A carne sempre vai nos fazer a gente não fazer nada que o espírito precisa para vencer. Porque, por exemplo, em vez de ler a Bíblia, ele vai dizer, ah, mas que livro chato, você podia estar lendo uma revista de fofoca, talvez, um livro mais que chama atenção. Ou então ele vai dizer, porque você está passando fome, você podia estar comendo um monte de doce salgado e estar aí jejuando. Só que é isso que alimenta o nosso espírito. Tudo que a gente fizer para buscar mais a presença de Deus para a nossa vida, isso vai fortalecer o nosso espírito, vai enfraquecendo a carne. E cada vez mais a gente vai ter o domínio sobre nós mesmos. Essa é uma das consequências da gente conseguir vencer a nossa carne. vamos estar lendo em Gálatas, no mesmo capítulo, versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo que, aqui a gente vê que não precisa ter alguma coisa dizendo, ah, isso aí não pode, isso aí está contra a lei. Não, porque tudo aqui está perante a lei, isso aqui tudo está de acordo com as leis, tanto de Deus quanto na terra, porque aqui não há maldade, aqui só tem as coisas do espírito. E as coisas do espírito, muitas vezes, não vão agradar os homens, mas vão agradar a Deus e isso nos garante a nossa salvação. É uma das coisas que vai somar para a nossa salvação. Quando a gente vencer a nossa carne, nós conseguiremos ter domínio de nós mesmos. E para vencer a carne, tem que fazer aquilo, a gente tem que estar alimentando o nosso espírito e não satisfazendo os desejos da carne, porque quanto mais a gente for alimentando a carne, quanto mais a gente for brincando com a carne, ela vai ter domínio de nós e a gente não vai mais conseguir se controlar. A gente vai acabar caindo, caindo e não vai mais conseguir a gente ter domínio de nós mesmos. É por isso que cada vez mais a gente tem que estar alimentando o espírito, porque ele vai nos ajudar a vencer a carne, ele vai nos dar domínio, ele vai garantir a nossa salvação. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É como nós tínhamos falado, meus irmãos, essa batalha entre a nossa carne, o nosso espírito, a nossa alma, ela já tem o conhecimento de que existe uma salvação. O nosso espírito, ele já tem também o conhecimento de que ele é de Deus e de que ele volta para Deus. O espírito de Deus, Jesus, ele nos envia, o espírito consolador justamente para que esse espírito, ele venha nos auxiliar e nos conduzir nessa caminhada, nessa luta por uma libertação, pela nossa libertação, pela nossa transformação, pela transformação do ser humano. Nós precisamos ser transformados para ser liberto, deixar as velhas práticas. eu também, eu venho de uma vida com Cristo, aonde Jesus, ele foi me resgatar lá no mundo das trevas, lá no mundo do tráfico, no mundo da drogadição, com mais de 30 anos perdido no mundo, sendo escravizado por vários tipos de drogas, enfim, vários erros, e hoje Jesus me traz aqui para falar dessa salvação, para falar dessa libertação, que é algo divino, meus irmãos, a libertação que há em Cristo Jesus é algo que não tem preço, é algo que pelo ser humano não tem como nós comprar a nossa libertação. Jesus, ele nos escolhe, ele vai, ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz e ele começa um processo de libertação na nossa vida, tirando tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos escravizou por vários anos, nos traz para a sua presença e começa a nos mostrar o caminho para essa salvação. O processo da libertação, ele é um processo que é na presença de Deus, é com Jesus, é como o nosso irmão Mateus falou, a gente tem que construir uma vida com Deus, construir uma vida ao lado de Jesus, porque a nossa carne, ela sempre vai lutar contra, a nossa carne, ela gosta das coisas do mundo, a nossa carne, ela deseja o que é do mundo, mas a nossa alma, ela anseia pelo Espírito de Deus, porque ela sabe, ela conhece a presença de Deus, mesmo quando nós um dia andávamos lá fora, lá perdidos, escravizados, a nossa alma, ela já tinha o conhecimento do reino dos céus, dessa grande salvação, mas para que eu pudesse alcançar essa salvação, eu precisava de ser liberto, e foi onde eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus, e Jesus começa esse processo na minha vida e vem trabalhando na minha vida desde então, me mostrando o caminho para essa salvação, então todos os dias a gente vai ter que lutar contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra as nossas vontades carnais, contra as vontades do mundo, cientes e sabendo de que a gente precisa fortalecer o nosso espírito, a gente precisa fortalecer a nossa alma, porque na realidade é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir a nossa alma para a salvação, é o Espírito Santo, por isso que a palavra de Deus, ela diz, Jesus, ele fala que se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, através de renúncia, através de busca, de oração, jejum, leitura da palavra, a palavra, ela é poderosa para libertar a nossa alma, a palavra de Deus diz que nós já estamos limpos pela palavra que vos temos falado, então toda palavra que a gente ouve, ao ouvir a palavra, a gente está sendo liberto, a gente está lendo, a gente está sendo curado, a gente está sendo transformado, a gente está sendo purificado, santificado, através da leitura da palavra, a gente está se aproximando de Deus, buscando a vontade de Deus, o nosso irmão João também, ele tem um grande testemunho de busca, aonde Jesus alcançou ele, aonde Jesus teve um encontro com ele e vem trazendo ele para a presença de Deus, fazendo com que ele venha a buscar essa libertação, o irmão João quer falar algo dessa libertação, meu irmão, desse encontro que o irmão teve com Jesus, como foi que Jesus começou a alcançar o irmão e a mostrar para o irmão essa libertação que o irmão podia ser liberto através de Jesus Cristo, ter o conhecimento, mostrar essa salvação para o irmão. Sim, cumprimento o seu irmão que a paz do Senhor. começou quando eu era bem pequeno, tinha uma irmã que agora que Deus eu tenha, a irmã Beta, ela cuidava eu e minha irmã quando eu era bem pequeno. E nisso a minha família sempre foi de religião ao contrário, sempre foi da Umbanda, do Batuque. E ela era da igreja, então ela cuidava nós e nos sábados ela levava nós na escolinha bíblica da igreja. Na época ela congregava na Assembleia de Deus. Era na Assembleia de Deus. Aí quando eu completei uma idade mais avançada ali eu perdi ela de vista, nunca mais vi ela. Aí Deus tem essas formas, né? Aí quando vê ali pelos meus 19 anos eu conheci a irmã Nátaly. Daí eu era do mundo, ela era da igreja. Nesse meio tempo ela se desviou dos caminhos do Senhor e começou a ter um relacionamento comigo. E nisso começou dentro de mim a me remuer dizendo que isso está errado no meu ver, né? Do mundo que estava errado eu estando com uma pessoa cristã. E eu nem sabia o certo disso, né? Aí um dia ela chegou e falou pra mim chorando que tinha que escolher ou eu fosse pra igreja ela tinha que se separar de mim, que não dava mais, que o Espírito Santo estava tocando ela que ela queria voltar pra obra de Deus. Daí eu olhei pra ela e disse então vamos casar? Eu com 19 anos, né irmão? E tipo foi um choque pra todo mundo que todo mundo fala é isso que tu quer mesmo? É isso que tu realmente deseja? Que não é assim casar, não é assim tem que ter casa e coisa. Glória a Deus. Daí eu comecei e eu nem ia ir na igreja daí eu comecei indo nos cultos de quinta que tinha. Glória a Deus. Era culto de libertação nas quintas de tarde eu não me lembro. Segunda? Não, era daqueles da quinta. Nas quintas? Era, como se fosse uma consagração mas nas quintas tinha uns cultos e eu ia de vez em quando naqueles cultos aquilo ali Deus foi me tocando de uma forma que rapidamente menos de um mês eu me batizei. Daí eu casei contribui patrimônio com a minha esposa Nátaly e casei. e desde dali eu não tinha ainda conhecido a libertação e sentido. Daí teve um culto que Deus falou comigo fortemente e nisso eu fui meditando pra casa. Daí até comentei com as pessoas mais próximas. Dali Deus me deu uma experiência que com aquela experiência eu tive um um embate que ali eu conheci mesmo Deus ali que eu conheci que Deus me salvou porque aconteceu uma coasião comigo que não tinha que fazer só Deus mesmo pra me libertar daquela situação e naquela situação Deus me libertou ali eu abri meus olhos e meditei comigo que como Deus é grande Deus me tirou de uma situação que nem mesmo a religião da minha mãe ao contrário é conseguir me tirar naquilo. Dali eu comecei a buscar mais e irmãos eu tenho algo pra dizer que a melhor coisa que tem é entrar no caminho do Senhor porque Ele salva Ele liberta Ele cura Ele te dá paz sossego no coração né irmãos e também tinha noite de sono que eu tinha sonos conturbados que eu tinha eu via vultos na minha frente essas coisas e isso irmãos não não traz praça pra nós a gente fica meio aflito e com Deus não é diferente com Deus a gente dá alguma coisa assim a gente vai ali vai pro joelho e ora né irmão e o Espírito Santo toca aquilo ali alivia a nossa que a gente dorme a noite toda como é você pode dizer a gente dorme tranquilo né irmãos amém obrigado pela oportunidade glória a Deus grande testemunho do irmão o que Deus faz as experiências porque tudo é o Espírito Santo que vai nos conduzindo Deus ele tem um propósito na vida do homem lá atrás quando o homem ainda nem era nascido meus irmãos assim como a palavra de Deus diz que o diabo ele veio pra roubar matar e destruir então o diabo ele tem o conhecimento dessa tão grande salvação dessa libertação que há em Jesus Cristo então ele vai fazer de tudo pra pra acabar com o sonho do ser humano pra mostrar pro ser humano que essa salvação que essa libertação não existe mas nós somos testemunhas de que essa salvação em Cristo ela ela existe meus irmãos Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí participando no chat ao vivo com nós Deus abençoe grandemente a vida dos dos irmãos eu vou estar pedindo pro nosso irmão João fazer uma oração pelo nosso superintendente o pastor licidônio e família amém meu irmão glória a Deus amém oramos então pai querido e pai eterno senhor Jesus Cristo que o senhor venha guardar pai querido e pai santo o seu servo de Deus pai querido e pai amado a qual o senhor colocou a frente senhor Jesus Cristo dessa juventude pai querido e pai santo a qual o senhor Jesus Cristo o senhor mostra pai querido e pai amado os seus quereres as suas vontades sobre a vida da juventude pai que o senhor venha guardar ele a família dele pai querido e pai santo porque pai querido e pai amado o diabo o senhor não gosta pai querido e pai santo daqueles pai que tentam salvar as almas pai que o senhor venha guardar a eles onde estiverem nas viagens pai querido e pai santo acampa teus anjos sobre a vida deles pai querido e sobre o lar deles pai que o senhor venha fazer o teu querer a tua vontade pai querido e pai santo em nome de Jesus amém Jesus glorificado nas nossas vidas o nosso irmão Matheus também vai ter uma oportunidade de orar pelo superintendente do departamento dos cavaleiros logo após a gente vai estar fazendo um breve intervalo para logo mais nós estar dando continuidade na programação amém meus irmãos irmão Matheus com oportunidade de orar pela superintendência dos cavaleiros glória a Deus amém pai querido pai silêncio muito obrigado senhor pelo teu amor pelo seu misericórdia e tudo o que tem feito em nossa vida agora nós te pedimos senhor pelo líder do departamento dos cavaleiros senhor abençoa a vida dele senhor guarda ele a família dele senhor vai dando senhor sabedoria e experiência para ele senhor dá graça para ele para a família dele senhor livre-lhe de todo o mal vai abençoando ele ajuda ele senhor dá sabedoria para ele dá estratégia senhor guarda ele de todo o ataque do inimigo vai abençoando a vida dele guarda ele guarda a família dele onde eles querem que eles estejam senhor vai senhor dando sabedoria para ele dirigir essa obra conforme tua vontade senhor que ele seja sempre da tua vontade senhor livre-lhe de todo o mal vai abençoando a vida dele guarda a família dele onde quer que ela esteja também senhor use ele na tua presença e vai abençoando cada vez mais esse trabalho em nome de Jesus aleluia glória a Deus Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus nesta nação falida com conceitos geração é lenta o nosso lema é Deus na frente geração é lenta o nosso lema é Deus na frente 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 santo é o teu nome teu reino buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu teu reino vem na terra como é no céu teu reino teu reino vem Pai nosso Deus na frente santo é o teu nome meu reino meu reino buscamos buscamos tua vontade tua vontade seja feita seita na terra na terra como é como é no céu teu reino teu reino teo reino vem teu reino vem teu reino teu reino vem Teu reino vem Teu reino vem O teu reino vem Teu é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Amém Teu é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Amém Teu é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Amém Nesta nação falida com conceitos Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Glória a Deus Estamos aqui Dando continuidade Neste programa A superintendência Da juventude Geração eleita Dando início aqui Ou melhor Continuidade Ao que nosso líder Diária continuou Nosso irmão Márcio Juntamente com o irmão Mateus Irmão João E para dar prosseguimento Este programa Estou aqui juntamente Com a irmã Nátaly Que acabou de cantar Paz o senhor irmão Nátaly Paz o senhor irmão E também juntamente Com a irmã Ana Paz o senhor irmão Ana Paz o senhor irmão Tiago Paz o senhor irmão Nátaly Paz o senhor a todos os ouvintes Glória a Deus Meus amados irmãos Nós Estamos lendo E meditando Num Tema Que retrata Sobre a libertação Que conduz A salvação Libertação Que traz A salvação Para as nossas vidas E Nós iremos ver Irmãos Que sem essa libertação Sem Isto que nos tira Um jugo Um peso Que a nossa carne Nos coloca Nós não Alcançaremos Uma salvação Nós não Alcançaremos Uma paz Nessa terra Nós não Iremos Provar Algo Da Boa parte Da glória De Deus E também O pior De tudo A nossa eternidade Será uma eternidade De sofrimento Pois nós não Passamos Pelo processo E nós iremos ver Irmãos Na palavra de Deus Lá em Colossenses Capítulo 1 Versículo 13 e 14 A palavra de Deus Nos fala o seguinte Carta de Paulo Aos Colossenses Diz A seguinte Palavra Capítulo 1 Versículo 13 Ele nos libertou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor No qual temos A redenção A remissão Dos pecados Meus amados irmãos Nós acabamos De ler um trecho Que nos fala Que Cristo Com seu sacrifício Na cruz do Calvário Ele nos libertou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Irmãos O transporte Quem é transportado Ele é conduzido Para o irmão Tiago Ou melhor Para o irmão Márcio Chegar aqui Ele teve que correr O perigo De ser conduzido Pelo irmão Tiago O irmão Tiago Vem dirigindo O irmão Márcio Vem juntamente Comigo A irmã Nato Irmã Ana Para chegar aqui Ele tiver que ser Conduzido Pelo irmão João Então quem é Transportado Ele é conduzido Por alguém E na nossa vida Irmãos De santificação De purificação E de libertação Não é diferente Deus Ele nos transporta Cristo O Espírito Santo Ali nos convencendo O pecado A justiça e o juízo Ele está nos transportando Ele está nos conduzindo Para chegar Ao reino Do filho Do seu amor Que é o reino De Cristo Que é a palavra De Deus Que é a salvação Para todo ser humano E nós irmãos Nós temos que estar Dispostos A ser conduzidos Por Cristo Para ter a efetiva Salvação Quando nós aceitamos A palavra de Deus Em nossos corações Nós fomos lá Retirados Do reino das trevas Do império das trevas Nós que outrora Vivíamos em Dos mais diversas Obras da carne Ali alguns Viviam na prostituição Na impureza Na vaidade Na ganância Na drogadição Destruindo o templo Espírito Santo Nas drogas Diversos pecados E peso Que Satanás Tinha colocado Sobre nós Julgo Satanás Sobre nós Nós somos retirados Daquele império Das trevas E daí nós começamos A passar Nessa parte Do transporte Na parte Da condução E nós temos Que estar abertos E deixarmos Sermos guiados Para chegarmos Ao reino De Cristo Plenamente A adotar Este amor Que Jesus Tem proposto Para nós Não adianta Irmã Ana Se nosso objetivo É aqui na sede geral E a irmã Ana Deixar o irmão João Começar a conduzir E depois Não, não Não quero mais Se o João Dirige Dar um tapa No João Não, quero descer Vai parar No meio do caminho Não vai chegar Ao objetivo E assim É nós As vezes nós Aceitamos Deus ali Aceitamos Jesus Cristo Na nossa vida E começamos Ali Deixar Que isso Nos conduzir Mas no meio do caminho A gente quer descer A gente quer parar Quer tomar caminho Diferente Nós queremos Ali Não Acho que aqui Tem que pegar A esquerda Não tem Não ali Tem que pegar Ali Não, não, não Ali é contramão As vezes a gente Fica ali De GPS Ali do Motorista E Cristo Não aceita GPS Cristo não aceita A sugestão Ele simplesmente Te coloca Ali Te coloca ali Dentro do carro Falando de maneira Figurativa E começa a te conduzir Basta a ti A porta está aberta Você é quatro portas Ele não bota Trava ali Não É você Se você quiser É só abrir a porta E pular fora Mas Não se esqueça Que ele tirou De um reino de trevas Do império De satanás Que é escravidão Que é podridão Que é tristeza Que até nós Tivemos nesse Último final de semana Nosso retiro regional Ali Foi de grande bênção Que foi uma maravilha Foi uma edificação Para todos E lá nós lembrávamos Que vários irmãos O nosso segundo Supervisor Irmão William O nosso supervisor Paulo Jair O irmão Mateus No seu estudo Também Líder da Área Pinheiro Falava Que Aos primeiros momentos O pecado A transgressão Contra Deus É bom É ali É algo prazeroso A nossa carne Se agrada É que nem irmãos Você está passeando Num carro E você está olhando Pela janela Aquela paisagem Ah, bonito Ah, legal Olha lá Mas eles parecem Tão felizes lá Daí você resolve Pular do carro E depois Caiu ali no carro Satanás te apresenta Uma coisa bem diferente Apresenta algo bem Tenebroso Que é este mundo Então Que nós Tenhamos Irmãos Dando uma Introdução A nossa parte Permitir que Deus Que Jesus Cristo Nos conduza Nesse processo De libertação O irmão Tiago Que outrora Mentia Fazia Aquilo que Envergonhava Deus Agora começa A não fazer mais Só que Como Aqui a palavra Estamos falando É um transporte É um processo É algo que nós Devemos ser conduzidos Ou Não creio Que ninguém Aqui foi Se converteu E agora Santo 100% Santo na palavra Que o homem fala Que perante o homem Santo é somente Aquele que não peca Perante Deus Não Todos nós Aqueles que aceitamos A ele Estamos no caminho De santificação Nós somos santos Mesmo falhando Mas Aos olhos Do homem Ah não erro mais Se tem Cristo Não erro mais Não Todos nós Que somos cristãos Nós jovens Sabemos Nossas falhas Nossos pecados Aquilo que as vezes Fazemos no oculto Fazemos escondido Nosso pai Escondido A liderança Né Porque acho que Eles não estão vendo Então não é pecado Não Não é por aí O Espírito Santo Acusa no seu coração Acusa na nossa mente Eu sei disso Então que nós venhamos A permitir Que Mesmo falhando Mesmo pecando As vezes Ah caí uma vez Mas eu não queria Irmão Tiago vou pro jejum Vou pro oração Quero lutar Quero vencer isso Esse é o caminho Que Jesus está te conduzindo Para ser liberto Amém Vamos Dar espaço Para as irmãs Falar Se o irmão Tiago Vai falando sozinho Uma ano Glórias a Deus Irmão Tiago É como O irmão Estava falando Né Que nesse caminho Nós devemos ter Um guia Nós devemos ter Alguém Que nos dirija Ao caminho Que nós estamos trilhando Alguém Que esteja Na nossa frente Assim como Nosso lema Que é Deus na frente Deus na frente Da geração eleita Deus na frente Deste povo Irmãos Também Eu quero deixar Uma palavra Bem conhecida Para os irmãos Que fica em Primeira Pedro Capítulo 2 Vamos começar Do versículo Primeiro mesmo Irmãos Eu peço A todos vocês Juventude Que estão nos assistindo Compartilham conosco Versículos também Interajam conosco Nessa live Glória a Deus Nos ajudem a apresentar Essa live Para os irmãos Vamos construir A live juntos Exatamente Nós somos um corpo Amém Então em Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Nos diz assim Irmãos Vamos parar por aqui No versículo No segundo versículo Ali do capítulo 2 O que nós podemos ver Aqui irmãos Aqui nós já começamos Uma parte do nosso tema A libertação Para que nós alcancemos A salvação Nós precisamos ser libertos Exato Nós precisamos ser libertos Glória a Deus A libertação Irmãos Eu falando com Deus Hoje à noite Eu tive um encontro Com Deus No meu quarto Tremendo Porque quando eu comecei A ler a palavra Porque muitas vezes Nós só lemos a palavra Só tocamos na Bíblia Quando nós temos Uma escala Quando nós temos Que pregar Quando nós temos Que vir na live Mas durante a semana Nós não Não temos Esse Essa rotina De pegar De pegar a Bíblia De ler Às vezes até pegamos O nosso celular Que agora é costume De muitos E lemos um versículo Ali no celular E amém Eu tô bem Tô bem alimentado Eu Agora Eu vou Já entrei Num processo De santificação E ali Tu não Tu não entende A palavra Não entende Aquilo que tu leu Não medita Não medita Naquilo que tu leu Exatamente Irmão Tiago E aqui em 1 Pedro Nos diz Já começa Uma exortação Pra nós Deixando Deixando Pois toda malícia E todo engano E fingimentos Invejas E todas murmurações Então Aqui diz Entrando num processo De libertação A libertação Eu entendo Que ela é um processo Irmão Tiago Sim Um processo Se trilhar Nós Nenhum de nós Nasceu liberto Nenhum de nós Já Já nasceu santo É verdade Pois lá no jardim Do Éden O pecado Ele nasceu E todos foram Destituídos Da glória de Deus Exatamente Então Desde lá Irmãos Nós já vemos Já Carregando Este peso Do pecado Então aqui Em primeira Pedro Dois Nos diz Começando Um processo De libertação Desejar Afetuosamente Como meninos Novamente Nascidos Meninos Que Renasceram Um novo Nascimento Aqui nos diz Um novo Nascimento Quando tu entra Num processo Eu entendo Quando tu nós Entramos num processo De libertação Começa na nossa vida Um novo Nascimento A algo novo A algo que Não vai ser O que nós éramos Antes Não vamos Permanecer Naquele pecado A qual estávamos Desejando O leite Racional Não falsificado Para que por ele Vá descrescendo Para que com Esse ensinamento Esse ensinamento A qual tu está Aprendendo No nascimento No decorrer Da tua caminhada Vai fazendo Tu crescer Na fé Fazendo tu Crescer Na santidade Fazendo tu Crescer Na presença De Deus Aleluia E podemos ver Irmãos Que é um processo Tão doloroso Tão doloroso É a libertação Muitos não conseguem Entrar nesse processo De libertação Porque a libertação É algo Que é pra nós Chegarmos A salvação É um guia É algo Que vai nos levar Até o céu Irmão Tiago Glória a Deus Então O que que podemos Ver com isso tudo Que a libertação Ela não é fácil O jovem Hoje em dia Pra ele Largar uma prática Pecaminosa Não é fácil Esse jovem Ele tem que entrar Neste processo Ele tem que entrar Ele tem que ser submisso A Cristo Ser submisso A essa renúncia Se submeter A deixar As práticas Pecaminosas A deixar As coisas Que entristeciam O espírito E o afastavam dele Então esse jovem Ele passa A entrar Neste processo Ele passa A caminhar Num processo De libertação Sim Começa a passar Na peneira De Jesus Aleluia Ali vai ficando Só as coisas boas Só os frutos bons Os frutos Que estão podres Eles já vão caindo Já vão caindo E Deus vai peneirando Vai peneirando Isso aqui não Isso aqui não E tu começa A sentir Aquilo Indo embora De ti Como uma libertação Da nossa alma O inimigo Das nossas almas Irmãos Quando pecamos Ele nos acusa Nos deixando Numa guaiola Trancados Trancados naquilo Num espírito De depressão Num espírito De ansiedade Jovens Muitos jovens Estão passando Por isso Jovens cristãos Estão passando Por isso Por ansiedade Por depressão Por espíritos Malignos Que tem o livre acesso Através de um pecado Que esse jovem Cometeu Mas para que esse jovem Ele entenda Nesta noite O que é este processo De libertação Ele vai ter que entender Que ele tem um preço A pagar Ele vai ter que entender Que ele vai ter que entrar Num processo dolorido Porque a libertação Ela é dolorida Para a carne Estávamos no retiro Regional Esse final de semana E Eu lembro que Na manhã De domingo Uma jovem Ela acordou Passando muito mal Muito mal mesmo Ela estava pálida E ela tremia E deitada Ela falava Para a irmã Irmã Eu não consigo Me mexer Irmã Eu não consigo Me movimentar Meu Deus Ali a carne dela Estava gritando Ela estava Num processo De santificação E processo De santificação Para a nossa carne Ele não é fácil Irmãos É renúncia É renunciar As vontades Da carne A nossa carne Irmão Tiago Nesse retiro Ela tinha vontade De comer Ela tinha vontade De se alimentar É verdade Mas Como diz Que nada Irmão Tiago A luta Ela não dura Para sempre Ela não dura Para sempre O processo Ele não é Eterno Irmãos Nós vamos ver Que Sim Este processo Irmãos Como o irmão Está falando O irmão Tiago A gente O irmão Tiago O irmão Tiago Quando é tirado Do mundo Glória a Deus Aleluia É uma nova criatura É benção Aquele momento De alegria Ele vem Irmãos Sim Só que daí Nós estamos Às vezes Dentro do processo A gente vê Que a gente não está Liberto de tudo Ainda Irmão Tiago É pegado Na mentira Ainda Não Porque acha Que a gente Não dá nada a ver Uma coisinha Ali Outra Daí a gente vai ver Não Agora eu vou ter Que falar a verdade Custe o que custar É verdade O irmão Mateus Ele passou O nosso líder Irmão Mateus Da área Pinheiro Ele passou um estudo Tremendo Para nós Esse final de semana A qual Ele nos perguntava Jovens Como vocês acham Que Deus Ele olha Para vocês Como santos Ou como pecadores Ou como pecadores E muitos Dos jovens Ficaram quietos Porque estavam Com medo Com vergonha De errar Talvez E ficaram Quietinhos Mas o irmão Mas o irmão Mateus Afirmou Casa espiritual E sacerdotal e sacerdócio Entendermos Que nós somos Escolhidos Por Deus Como é difícil Nós entendermos Que nós Somos Um Um povo santo Eleito por Deus E que tem uma Grande responsabilidade Irmãos O processo Da libertação Para nós É que outrora Vamos pensar Da seguinte maneira É um ciclo Virtuoso Tem um ciclo vicioso E um ciclo virtuoso Alguém em algum momento Da nossa vida Sacrificou O seu querer A sua vontade A sua carne Fez o papel De sacerdócio Para hoje Nós estarmos presentes Na casa de Deus E agora nós Se tornamos sacerdotes Também E agora nós Nos libertamos Graças ao sacrifício De muitos De oração De jejum De busca Do Espírito Santo Dando liberdade Ao Espírito Santo Entrar nas nossas vidas E nos convencer Do pecado Antes disso do juízo Aleluia Daí agora nós Fomos instituídos Sacerdotes Na casa de Deus Para quê? Para bater no peito E dizer Eu sou sacerdote Agora eu sou Um povo santo Eu sou exclusivo Não, não é somente Para isso É para que você também Ofereça sacrifício Pelos outros E para isso Você tem que estar Sacrificando a si mesmo Buscando a sua libertação Em todas as áreas Da sua vida Para que os outros Também Aquele seu familiar O seu amigo A alma que Deus Tem colocado A sua frente Também consiga Se libertar Através dos seus Sacrifícios Glórias a Deus E para nós Entendermos Irmãos Que Há um chamado Nas nossas vidas Há um chamado Algo Que nos empaquita Assim De uma forma Extraordinária De entrar Neste processo De libertação Entrar neste processo Irmãos Para nós Entrar neste processo De libertação Primeiro nós Temos que começar Com o quê? Com arrependimento Com o reconhecimento Daquele pecado Porque como é fácil Nós darmos ouvido Para o inimigo Quando ele começa A nos acusar Daquilo que Quem sabe Tu fez na tarde Um pecado A qual praticou Seja ele mentira Seja ele Até mesmo Falar mal Da sua liderança Do seu pastor Até mesmo Cobiçar Algo que não devia Então Seja o pecado Qual for Irmãos Para nós Entrar neste processo De libertação Nós temos que Reconhecer Reconhecer Esse pecado Aí começa O processo De libertação Na nossa vida Quando nós Reconhecemos O pecado Quando nós Entendemos Que somos Miseráveis E pecadores Como é bom Irmão Tiago Nós ouvir assim Vocês são Geração eleita Sacerdócio real Povo adquirido Povo escolhido Por Deus E quando vem E Algo Acontece E nós Caímos Enfraquejamos Caímos Nesse pecado E o inimigo Começa a nos acusar Começa a nos acusar Começa a nos acusar Pesar na nossa consciência Dali a pouco Nós não conseguimos Mais Ir nas consagrações Estar presente Nos cultos Ou assumir Talvez o púlpito Nós mesmo Começamos A nos julgar E dar ouvido Para o acusador E dar ouvido Para o nosso Adversário Irmãos E o que nós Temos que entender Aqui Nesta live Nisso que Deus Está trazendo Não só para a vida Dos irmãos Que estamos ouvindo Mas para nossas vidas Também Porque o dia a dia Irmãos Ele tem sido difícil Muitas das vezes Nós pecamos Só em Muitas das vezes Em pensar Nós pecamos Contra o Espírito Santo Porque algo Não acontece Do jeito Que queremos Não está indo Conforme a nossa Carne deseja A nossa carne Ela não está Tão alimentada O nosso ego Por si próprio Ele começa a inchar Ele começa a inchar A dizer que ele Merecia mais Que o pastor Ele poderia olhar Mais para mim Me visar mais Eu que estou sempre Ali nas consagrações Nos cultos Pastor poderia Me olhar mais Irmãos É a tua carne A tua carne Ela está querendo Ser vista O teu ego Ele está querendo Inflar mais um pouquinho E para ti Descer Da onde você está Você tem que Entrar nesse processo Reconhecer Que você é um pecador Que você é miserável Mas mesmo você Sendo um pecador E miserável Deus não te olha Assim Você tem que entender Que você Tem que reconhecer Mas Deus Ele sabe Quem ele escolheu Deus Ele sabe Quem ele chamou Deus Irmãos Deus sabe Com quem ele pode contar Deus Ele sabia Que ele podia contar Com a irmã Ana Nesta noite Ele sabia Que ele podia contar Com você Que está aí sentado Ouvindo esta palavra A palavra é essa Que vem do céu Não é da irmã Ana Aleluia Aonde diz Na Bíblia Que nós temos Que se libertar Deixar as práticas Pecaminosas Deixar o que nós Fazíamos antes E entrar neste Caminho de salvação Mas irmã Ana Eu estava no caminho Da salvação Eu estava Jejoando Eu estava Cida nos cultos Eu estava Frequente No setiro Eu estava Buscando Muito a Deus E Por algo Aconteceu Na minha vida Muito rápido E eu caí E eu fiquei Fraca E eu dei ouvido Ao meu adversário E não consigo Mais merguer Então hoje eu trago Irmãos Para você Eu trago Para você O guia Guia é esse Chamado Jesus Cristo Aquele que morreu Já pelos teus pecados Aleluia Seus pecados Já foram pagos Naquela cruz Glória a Deus Por mais que nós Pequemos Irmãos Nós não temos Que se conformar Quando nós começamos Irmão Tiago Nos julgar Julgar nós mesmos Nosso pecado É nós estarmos Nos conformando Com ele Tudo bem Eu pequei Eu não consigo É meu esse pecado Muita gente Irmãos Pega o pecado Para si Profetiza isso Para a sua vida É meu esse pecado Eu não vou conseguir Entrar neste processo Esse processo É dolorido Esse processo É ardo Mas irmão Tiago A salvação Ela é tomada Por esforço Aleluia A salvação Ela não é de qualquer jeito Irmãos Você não vai entrar No céu de qualquer jeito Você precisa Passar por este processo Irmã Ana Mas todos Tem que passar Por este processo Todos irmãos Todos cristãos Tem que passar Pelo processo De libertação Seja ele qual for Libertação Da mentira Libertação Do engano De este mundo Da paixão Mundana Glória a Deus Libertação Daquilo que enche Os nossos olhos Infla o nosso ego Nos bota lá em cima Se libertar Entrar neste caminho De libertação Um processo Irmãos Então A irmã Ana Um tempo atrás Olhou para o mundo Com seus 12 13 anos de idade A irmã Ana Olhou para o mundo Quis as coisas do mundo Quis fazer a vontade Da sua carne Quis Se sentir Linda Para os homens Para que os homens Olhassem E dissessem Que estava bonita Homens Eu falo Mulheres Muitas vezes Meninas Que andam do nosso lado Meninas Que botam Uma calça apertada Um brinco Um batom Uma blusa apertada E ali nós começamos A andar Com esta jovem Que não está No caminho do Senhor Mas esta jovem Em vez De nós Ganharmos ela Para Jesus Ela Infelizmente Nos ganha Para o mundo Ela nos ganha Para o diabo E ali Nós começamos Este caminho Caminho é esse De sofrimento Caminho é esse De solidão Caminho é esse De depressão E a irmã Ana Ficou cinco anos No mundo Para a irmã Ana Voltar Para Jesus A irmã Ana Teve que entrar Num processo De libertação A irmã Ana Teve que descer Daquele pedestal A qual o diabo Tinha posto A qual o diabo Tinha dito Então a irmã Ana Começou a trilhar Este processo De libertação Irmã Ana Mas como começou O processo De libertação Na tua vida O processo De libertação Na minha vida Meus irmãos E minhas irmãs Começou Quando eu comecei A me sentir mal No lugar Que eu estava No ambiente Que eu estava Que era o mundo Eu comecei A me sentir mal Nas festas Que eu ia Eu comecei A me sentir mal Nos ambientes Que eu estava Que eu estava E que não tinha A presença De Deus Mas para A irmã Ana Começar Realmente Trilhar este caminho De processo De libertação A irmã Ana Ela teve que Reconhecer O seu pecado Aleluia Ela teve que reconhecer Para que o inimigo Da sua alma Para que o diabo Alargasse Para que o diabo Fosse expulso Da sua vida Ela teve que começar A reconhecer E dizer E dizer para si mesmo Ei O preço Já foi pago Por mais que Tu tenha pecado Por mais que Tu tenha caído Te levanta Jesus Ele já pagou O preço Por nós Irmãos Não dá Para nós Todos sempre Ficar Se vitimizando Para nós Todos sempre Ficar Achando que nós Somos coitadinhos Aleluia Achando que nós Não vamos conseguir Entrar neste processo De libertação Porque é um processo Doloroso Irmãos Aquele que te chamou Que te escolheu Ele sabe O mesmo que chamou Que te escolheu Ele capacita Glória a Deus Ninguém irmão Nasce pronto Ninguém nasce pronto Ninguém nasce preparado Para enfrentar As adversidades Deste mundo Ninguém nasce preparado Para enfrentar O dia a dia Aleluia Glória a Deus E irmãos Como a irmã Ana estava falando Esse caminho Ardo De deixar Ser conduzido Quem precisa Ser liberto É aquele Que ainda Cai Glória a Deus Aquele que ainda Está com Fraqueza Com dificuldade E olhando Irmãos Usando novamente O exemplo Lá Do carro Cristo conduzindo E Nós Cristo conduzindo E nós Ali Sendo conduzidos Por Deus Dentro daquele carro Usando de maneira Figurativa Quando nós Olhamos pela janela O mundo Nos apresenta Algo Diferente Algo Que nos Atrai Nós Resolvemos Abrir a Porta Pular Fora Daquele carro E Satanás Nos dá Uma rasteira Nos derruba E depois Começa A nos A acusar Nós Ficamos Ali Caído Perdido E Satanás Nos acusando Mas Nós Não podemos Esquecer Que o Espírito Senhor Ainda Está Nos Esperando Ali Tu tem Que se levantar Para voltar Para dentro Do carro Você tem Que se levantar Para voltar Para Vontar De Deus Pois Cristo ainda Está te esperando Para te conduzir Jesus não é uma pessoa Que não Saiu agora Já era Contigo Não Ele está esperando Para te conduzir E a palavra De Deus nos fala Em 2 Coríntios Capítulo 3 Versículo 17 Ora O Senhor É o Espírito E onde está O Espírito Do Senhor Ali a liberdade Essa falsidade Como isso te dá De dizer Que não Agora eu estou livre Não estou mais Dentro do carro Estou usando Uma maneira figurativa Para que fique mais Fácil de nós Compreender Eu estou livre Estou expirando O ar Não estou dentro De um carro Sendo conduzido Isso não é liberdade A liberdade Existe onde O Espírito Do Senhor Está É onde Quando nós Permitimos Que o Espírito Do Senhor Nos conduza Mas Eu creio Que não é só Nós Que estamos aqui Falando sozinhos Para a parede Ou nos olhando Aqui na tela Para os irmãos Que já vieram Aqui no estúdio Sabem que a gente Ficou olhando Para uma tela Para ver se a gente Está bonitinho Não Para ver se está tudo ok Então vou pedir Para a nossa irmã Nátaly Estar lendo ali Os irmãos que estão Participando Juntamente Conosco Nesta live Salve Salve Paz Senhor Vamos estar comentando Então Lendo alguns comentários Aqui dos nossos irmãos Irmã Vânia Silva Paz do Senhor Aria Monte Sião Glória a Deus Esposa do nosso líder Irmão Márcio Minha participação Eu dei Clênio Buges Paz, oração e união Deus na frente Aria Barra do Ribeiro Deus abençoe Maria Zuquinha Paz, oração e união Sandro Passos Nosso pastor Glória a Deus Na escuta A bênção de Deus Aleluia Aria Nordeste do Ceará Cidade de Parambu Nossa irmã Maria Zuquinha Olha Bem distante Glória a Deus Aria Odeopoldina Na escuta Elisandro Lucas Maia Vargas Paz do Senhor Jesus Cristo Na escuta A bênção de Deus Aria Monte Sião Valéria Silva Glória a Deus Lília Maria Teixeira Soares Paz do Senhor Jesus Cristo Irmãos Deus vos abençoe Com bênçãos espirituais Demais Bênçãos em Cristo Peço oração Por minha família Familiares Livramento Restauração familiar Obrigada irmãos Amém Depois vamos estar orando Irmã Vamos estar apresentando Ariação Paz, oração e união Paulo Jair Glória a Deus Victoria Ávila Paz do Senhor Jesus Ariação Borgia Rio Grande do Sul Esther de Moraes Santos Glória Rebeca Moraes Estamos na escuta Aqui em Camacuã Rio Grande do Sul Glória a Deus Deus abençoe Lições contemporâneas Mateus na escuta Aria Monte Sião Glória a Deus Por esse abençoado tema Deus abençoe a cada ouvinte Glória a Jesus Márcio Vinícius Figueira Glória a Deus Juventude Adriano Oliveira Glória a Deus Mateus Cardoso Paz do Senhor Osório Litoral Norte Rio Grande do Sul Deus abençoe Siquele Paz, oração e união Itaqui Rio Grande do Sul Glória a Deus Adriano Oliveira Paz, oração e união Cidade de Osório André Madruga Vieira Deus na frente Geração eleita Deus abençoe Glória a Jesus Glória a Deus Tudo glorificando Ao Deus Todo-Poderoso Deus abençoe Em retorno Em nome de Jesus Cristo E recompense Suas vidas Meus irmãos E é com esse último Comentário Do nosso irmão Elisandro Que é uma bênção De Deus Em nossas vidas Irmão Elisandro É nosso pai Meu e da irmã Ana Antes de estar comentando Mais uma coisinha Eu vou estar lendo Em Ezequiel 2 Só o primeiro Versículo E o segundo Onde diz E disse-me Filho do homem Põe-te em pé E falarei contigo Então entrou em mim O Espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E ouvi O que me falava E Ouvindo os irmãos Falar E agora vendo O irmão Elisandro Comentar né Sobre que Deus Salvou a vida dele Nós né Aqui como Filhas e testemunha É uma bênção De Deus ver ele Comentar isso Pois eu estava Estava ali no carro Aguardando a minha participação O meu filho Está ali dormindo O irmão João Estava aqui participando Eu estava aguardando O meu momento E fiquei ali Perguntando para o Senhor O que falaria Nesta noite Para os irmãos Que estão nos assistindo E me veio muito forte Sobre salvação Porque como a irmã Falou Ninguém nasce salvo Mas eu quando eu nasci Logo depois que eu nasci Com um aninho de idade A minha mãe já entrou Para os caminhos do Senhor Numa igreja Onde era Já seguia as doutrinas E tudo E ali ela me criou Desde os meus Vinte e tantos anos E com isso Eu glorifico muito A Deus Pela minha vida E por tudo Que o Senhor Fez E no meio Do caminho A gente orava muito Pela vida Do meu pai O irmão Lisandro Que comentou aqui Onde a gente pedia Para Deus salvar A vida dele Do engano Do pecado Das drogas E a gente A minha mãe Orou dez anos Pela vida do meu pai Dez anos Calejando o joelho E orando Pedindo para que Deus Trouxesse ele Para a presença E a gente Filhas Fazia desenho Na igreja E desenhava E fazia a família feliz Com o pai E tudo Porque muitas das vezes Meu pai mais trabalhava Do que estava conosco E hoje Como ele comentou Aqui mesmo Deus salvou A vida do irmão Elisandro Onde o irmão Elisandro Hoje ele é Uma benção De Deus É um irmão Assim que Minha mãe Muito comenta É sim sim Não não É um irmão Que não gosta De mentira Não gosta De brincar Com a obra Do Senhor E realmente Hoje em dia Deus deu Para ele Tudo aquilo Que muitas vezes Ele tardou Irmãos Muitas vezes Antes dele ser salvo Antes dele ser liberto Que só ele mesmo Poderá contar Cada processo Que ele enfrentou Como a irmã Já comentou A gente passa Pelo processo Até chegar A salvação Até ser liberto Por Deus Então creio eu Que um dia Ele também Participará E comentará Sobre esses processos Que ele passou Onde Deus Onde Deus Deu vitória Para ele Hoje em dia Ele é salvo Ele tem esposa Hoje Hoje ele tem filhas Que somos nós Nós temos mais duas irmãs Então ele tem netos Hoje em dia Ele é um vô Assim Super presente É um vô Que dá amor Carinho Para a família Que muitas das vezes A gente não tinha E hoje em dia Eu glorifico a Deus Pela vida do irmão Elisandro Porque a gente consegue Ver essa presença De Deus A gente consegue ver Essa salvação E ao ver ele Comentar aqui É mais uma vez Deus falando comigo Que ele pode Todas as coisas E que ele é fiel Pois eu já estava No carro ali No mesmo espírito Pensando que falaria Eu vou comentar Sobre a salvação Do meu pai Porque para mim Foi uma coisa Que eu presenciei E eu vi a glória De Deus Então Deus Ele salvou O meu pai Meu pai desceu As águas batismais Entrou para a igreja Juntamente conosco E como ele falou Hoje em dia Ele é presente Hoje em dia Ele tem a sua família Hoje em dia Todos se dão bem Em união Em amor E isso é Grandioso O que Deus faz Nas nossas vidas E eu agradeço Muito a Deus Por ter acontecido isso E creio que Deus Irá nos abençoar Cada vez mais Em nome de Jesus O irmão Elisandro Irmãos Ele é um testemunho vivo Como diz a irmã Nátaly O meu pai Ele realmente Irmãos Ele é um testemunho vivo Testemunho vivo De vida De vida Irmãos Um drogado A qual ninguém Dava nada Um drogado Que ganhava Oito mil Por mês E gastava Em droga Alimentava ali O irmão Elisandro Seu vício Assim como Muitos jovens Irmão Tiago Estão viciados Naquele pecado E só vão alimentando Alimentando A cada vez mais O seu vício E ali estava Irmão Elisandro Caminhando Neste mundo Alimentando O seu vício Alimentando Aquilo que o inimigo Tinha para a vida dele Mas Deus Ele tinha um propósito Deus Ele tinha um chamado Deus Ele já havia escolhido Irmão Elisandro Desde o ventre Da sua mãe O chamado Aleluia Ele já tinha Por mão Elisandro Um processo A se trilhar Depois de tudo Aquilo vivido No mundo Aleluia Depois de Muitos tiros Já ter tomado Meu pai Ele relata Que uma vez Ele estava sentado Em uma rua E desceu um homem As suas costas E começou a atirar Ele tem até hoje Uma bala Irmão Nas costas Assim Na lateral Que tu passa a mão Ela rode Assim Isso aí Irmão É testemunho vivo É testemunho vivo De que Deus Ele pode fazer O impossível Que Deus Ele salva Deus Ele liberta Mas pra te entrar Neste processo De libertação Tem que trilhar Um caminho Tem que começar Do zero Tem que começar Renunciando Largando as práticas Pecaminosas Deixando para trás Aquilo que Achávamos nós Que nos fazíamos bem Achávamos nós Que nos traziam Alegria Aleluia Droga No momento Traz muitas vezes Alegria Para o ser humano Quando ele está Possuído Por demônios Ali Ele vai se enganando Dizendo que traz A paz Que traz alegria A alegria momentânea Aquilo que é passageiro Então Irmãos O que eu tenho Para falar Para os irmãos É que todos nós Somos um testemunho vivo Glória a Deus Todos nós Irmão Tiago Temos um dever Caminhar Andar Por este caminho Um caminho É esse De salvação De libertação Trilhar este processo Tão árduo Tão dolorido Para a nossa carne Mas que edifica A nossa alma E vivifica O nosso espiritual Nosso espírito Então aquilo Que nos traz força Que nos leva A chegar pertinho De Deus E eu agradeço Os irmãos Desde já Pela oportunidade Agradeço A cada ouvinte Peço que os irmãos Permaneçam com nós Que ainda não terminou Glória a Deus Glória a Deus Irmãos A mesa vai girar Nós vamos estar Entrando juntamente Novamente com o nosso líder Glória a Deus Não saia daí Vamos fazer um pequeno intervalo Para dar prosseguimento A este programa Aleluia Deus abençoe Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Deus na frente Nesta nação falida Nesta nação falida Com conceitos Geração é lenta O nosso lema é Deus aprende Geração é lenta O nosso lema é Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus na frente Glória a Deus Glória a Deus Voltamos Continuamos Estava ali fora Ali acompanhando O comentário Da nossa irmã Ana Aleluia Tremendo testemunho De libertação Tem o nosso irmão Lisandro Pude acompanhar Eu conheci o irmão No tempo que eu também Tive aquela passagem Lá pelo mundo E é isso aí O que Jesus faz Na vida do homem Na vida do ser humano Meus irmãos Eu tenho mais uma palavra Pra deixar pros irmãos Aleluia No título da minha bíblia No livro de Efésios No livro de Efésios Capítulo 2 A palavra de Deus Diz Do pecado Para a salvação Pela graça Diz assim A palavra de Deus E ele Ele vos deu vida Estando vós Mortos Nos vossos Delitos E pecados Nos quais Andaste Outra hora Segundo o curso Deste mundo Segundo O príncipe Da potestade Do ar Do espírito Que agora Atua Nos filhos Da desobediência Entre os quais Também todos nós Andamos Outra hora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos Por natureza Filhos Da ira Como também Os demais Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com que nos amou E estando nós Mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente Com Cristo Pela graça Sois salvos Nós somos salvos Através da graça Mas é como Os nossos irmãos Estavam Comentando Falando Que nós precisamos Dessa renúncia A gente precisa Mudar De curso Mudar De direção Nós Levávamos Uma vida Fazendo a vontade Do mundo Fazendo a vontade Da nossa carne Vontade Da drogadição Da bebedice Da mentira Da prostituição E tudo isso Meus irmãos É possível De nós Ser alcançado E ser liberto Através da graça Não é Algo que nós Merecemos É algo que Deus Ele nos oferece Essa graça Salvadora Nós somos salvos Pela graça Isso não vem de nós Isso é um dom De Deus Deus Ele nos oportuniza Com essa graça Salvadora Mas nós Nós temos que fazer Por onde De uma vez Uma vez que nós Somos alcançados Por Cristo Fazer aquele esforço Como os irmãos Estavam comentando Fazer aquele esforço De deixar As inclinações Do mundo De deixar As vontades Da carne De fazer De fazer A vontade Do Espírito Aleluia Para que a gente Venha A ser alcançado Nós éramos escravos Éramos desobedientes Agora a gente tem que Tomar Uma direção Que a direção Eu acredito Que seja Cristo E levar uma vida De obediência Como a palavra De Deus Ela nos guia Para levar uma vida De santidade Para levar uma vida De santificação De De oração De leitura De jejum De renúncia De renúncia Quando a palavra Diz para nós Renunciar Jesus diz Aquele que quer Vir após mim Negue-se a si mesmo A gente tem que Todos os dias Se negar Para poder Ser alcançado Pela graça Para poder Alcançar Essa tão Essa Essa grande Salvação Que Deus Ele tem Para cada ser humano Para cada um de nós Que a gente venha A se conscientizar E a saber Que um dia Todos nós Lá no mundo Lá A gente Era morto Nós éramos mortos Nós andávamos Segundo O curso do mundo Segundo A vontade Do mundo Fazendo As vontades Mundanas As paixões Da nossa carne Aquilo que a nossa carne Adorava A bebida A droga Eu fui um Um viciado Como eu falei Para os irmãos Eu fui um viciado Com mais de 30 anos Fazendo uso De tudo Que é tipo de droga E hoje Pela Pela misericórdia De Jesus Cristo E pela graça Né Glória a Deus Através desse encontro Com Jesus Eu Não sinto vontade De nada Não sinto Glória a Deus Não sinto vontade De fumar Não sinto vontade De fazer Aquilo que eu fazia Mas Eu tenho que ter Uma vida com Deus Para que eu possa Chegar lá no fim Lá no final A palavra de Deus Diz que Aquele que perseverar Até o fim Este será salvo Então independente De eu De eu ter Tido essa libertação De eu ter tido Esse encontro Com Jesus Para eu continuar Sendo liberto Eu tenho que continuar Renunciando E me negando E não É constante Eu me negar A mim mesmo Sem Jesus Jesus Ele nos ensina No evangelho de João Jesus diz Sem mim Nada Poder fazer Então Sem Jesus Eu não posso me negar Eu tenho que buscar Jesus Para que o Espírito Santo Ele me dê graça Ele me dê força Para que eu continue Me negando E perseverando E continue Buscando a libertação Porque a libertação Ela é todos os dias Eu fui liberto De várias coisas Da droga Do roubo Da mentira Enfim Mas o ser humano Ele todos os dias Ele precisa ser liberto Ele precisa ser liberto É verdade A palavra Dizemos falar Em Tito Capítulo 2 Versículo 12 Se não falo a memória Por quanto a graça Deus se manifestou Salvadora Fazendo os homens Renunciar A impiedade E as paixões mundanas Não é só uma vez Não É todo dia Todos os dias E aonde abundou O pecado A graça de Deus Superabundou Então Da mesma forma Que nós tínhamos Aquele costume Aquela vida De pecar E continuar pecando E continuar pecando Vivendo Ali Dando continuidade Ao mesmo ato Uma mesma prática Agora nós temos Que dar continuidade Ao mesmo ato Uma mesma prática Só que agora É uma prática De renunciar Dizer não 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 Então Esse processo Que Eles estão nos conduzindo É uma Contínua libertação Não é irmão Marcio Uma contínua libertação Se o irmão Thiago gostava De jogar futebol Não é porque o irmão Thiago Está há cinco anos Sem jogar futebol Que se o irmão Thiago Não está fraco Não está jejuando Não está orando Não está se consagrando E vir uma bolinha no pé O irmão Thiago não vai sair Fazendo embaixadinha E querer chutar pro gol Com certeza É uma vida de renúncia A gente tem que Renunciar Para ser santificado É verdade Não tem como Não ser santificado Em Cristo Cristo Me santificar Se eu não me renunciar Se eu não me negar Se eu não me dedicasse Se eu não me colocasse Se eu não buscasse Se eu não assumir Diante de Deus Que eu não sou merecedor Dessa graça Que eu não sou merecedor Dessa misericórdia Que eu não sou merecedor Dessa salvação Não sou merecedor Dessa salvação Eu preciso que o Senhor Assumo pra ele Que eu sou pecador Que eu não mereço Essa salvação Que eu preciso De continuar Sendo liberto Ser santificado Pra eu poder ser salvo Amém Aleluia Glória a Deus Nós vamos estar fazendo As orações finais Benção É Que Deus abençoe Grandemente A vida de todos os irmãos Que essa palavra Ela tenha Vindo Edificar A vida Daqueles irmãos Que estão lá Do outro lado da tela Lá assistindo Glória a Deus Assistindo E escutando A palavra Eu acredito Que o nosso Deus Ele é um Deus Onipotente Onisciente E onipresente Assim como Jesus Ele está aqui conosco Ele está agora Na casa De cada ouvinte Atendendo A cada pedido Que foi colocado No chat Deus abençoe A vida dos irmãos Nosso irmão Tiago Pode nos levar Em oração Colocar Na presença de Deus Tudo que foi pedido Deus Ele é poderoso Pra estar Entregando Tudo aquilo Que você Pediu Através da oração Da igreja Glória a Deus Glória a Deus Irmão Março Nos últimos momentos Aqui teve Irmãos Também de São João Batista E de Tijucas Participando Juntamente conosco Glória a Deus Deus abençoe Nos irmãos Também de Colombo Paraná Aleluia Quero mandar uma salvação Pastor Adilson Edson João Batista Nós já Fomos aí da área Alguns Cinco anos Atrás Eu acho Pastor Sandro Estava aí Então um forte abraço Para os nossos irmãos Vamos estar orando Irmãos Apresentando A petição Aqui da nossa irmã Deixa eu encontrar Qual é Nossa irmã Lília Que está pedindo Oração pela sua família Por livramento E restauração familiar Aleluia E todos aqueles Que colocaram aqui No chat A sua petição Vamos estar orando E clamando Pai querido eterno Estamos diante Sua santa e poderosa Presença Senhor E agradecendo Senhor amado Por estar aqui Nos conduzindo Senhor amado Falando Pai querido A tua palavra Eu rogo a ti Senhor Santo e poderoso Deus Que o Senhor Venha Pai querido Agir ali no lar Da irmã Lília Senhor amado Estrutura a família Da nossa irmã Senhor amado Liberta daquilo Pai querido Que os seus familiares Precisam ser libertados Senhor amado Pai querido Com a mão Reparadora Senhor amado Santificadora Nas vidas Senhor amado Eu quero lhe pedir Senhor amado Também Pai querido eterno Por cada irmão E cada irmã Senhor amado Que está nos escutando As mais diversas cidades Senhor amado Nossos irmãos São Ceará Senhor amado Irmãos que estão Aqui no interior Do Rio Grande do Sul De Santa Catarina Do Paraná Senhor amado Eu creio Senhor amado Que nenhum Senhor amado De nós Incluindo nós Aqui que estávamos Nesse programa Senhor amado Ninguém está 100% Santo Não Senhor amado Mas necessitamos De uma libertação De uma purificação De algo que precisamos Abandonar e largar Senhor amado E eu lhe rogo Senhor amado Que venha nos libertar Nos purificar Nos santificar Em Ti Senhor amado Eterno Para que venhamos A ser sacerdote Eleito Nação Santa Senhor amado Eu lhe peço Papai Que entrou Senhor amado Que conduza Essa noite Senhor amado Se meu irmão Talvez for tocado Para lá Nessa madrugada Ele tem que se negar A sua vontade De estar orando Senhor amado Liberta os familiares Meus irmãos Estão ouvindo Senhor amado Das drogas Do autoconismo Senhor amado Da prostituição Da impureza Senhor Eu lhe rogo Senhor amado Para que o teu nome Venha ser glorificado Em toda a vida Dos irmãos Que estão nos ouvindo Senhor amado Age Senhor amado Opera E faça o seu querer E a sua vontade Amém Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Grandemente A vida dos irmãos Aleluia Até uma próxima oportunidade Geração eleita O nosso lema é Deus na frente Deus abençoe Geração eleita O nosso lema é Deus na frente Geração eleita O nosso lema é Deus na frente Deus abençoe Amém 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 Amém